Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente em mais um vídeo da Aquaminas e no vídeo de hoje eu quero também já iniciar agradecendo vocês, todos que estão participando desse crescimento que está tendo o canal e agradecer o carinho que vocês estão tendo com a gente, são muitas mensagens lá, mensagens muito positivas, muitas sugestões de vídeo e eu estou lendo tudo, na medida do possível a gente responde ali. Hoje em um vídeo diferente do que a gente costuma fazer, a gente vai vivendo, vai trabalhando e vai conhecendo pessoas e muitas vezes a gente identifica com o trabalho de outras pessoas. Tem um amigo agora lá no Rio Grande do Sul, que também trabalha com produção de peixe, com produção de alevinos, na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, é um amigo Cleito, um abraço. E nós pedimos a ele que disponibilizasse um dos seus vídeos, porque ele lá trabalha focado em peixes ornamentais de água mais frias, como quínguos, carpas coloridos, enishikigoi, trabalha também com cascudos e também alguns peixes de engorda. Dentre os peixes de engorda, ele foca muito no trairão do Uruguai, que é o lá conhecido também como torna-sol. Nós já falamos dele nos nossos vídeos aí, nós temos ele aqui também e se você tem interesse em conhecer mais da espécie, já puxa lá nosso vídeo, eu vou deixar também na descrição aí o link para o vídeo do trairão torna-sol onde te explica sobre a espécie. Mas o Cleito tem essa facilidade que ele está numa região que é onde se cria bastante desse trairão e ele já está trabalhando com essa espécie há bastante tempo, então tem bastante conhecimento e domina bem a reprodução desse peixe lá. E eu sei que muita gente está procurando a gente aí através do canal, clientes que buscam os peixes lá no Rio Grande do Sul, a gente está muito distante, né? Então tem um amparo lá e eu indico para vocês também a piscicultura para ajudar com a doce, para quem está mais ao sul aí, ele vai ter muito mais informações da região, o peixe que dá certo quanto ao clima aí também, né? E a ideia de hoje, a gente coloca então o vídeo do Cleito explicando aí um pouco sobre o crescimento do trairão torna-sol, dessa traíra gigante aí, que é uma variedade de trairão mesmo, está cadastrado como Opias Lacerde, né? E é um peixe muito, muito bonito. E ele fez alguns testes de crescimento, colocando a levina e acompanhando e eu vou postar aqui o vídeo dele, que ele colocou o trairão quando eles estavam 4 meses de idade, com resultado ali surpreendente de crescimento e ele dá algumas dicas também de criação. E indico a vocês que visitem o canal dele, muito bacana, o canal dele é focado em mostrar o dia a dia de uma piscicultura e é muito parecido com o que a gente faz aqui, aquele trabalho do dia a dia, os manejos e arrastão e tudo mais, manejo com os peixes, com as matrizes. Então vale a pena você dar uma passadinha lá e com o mesmo carinho que vocês têm tratado a gente, que dá com a Minas, que vocês também tratem o pessoal lá da Aquadoce. Tenho certeza que vocês vão gostar do canal do Cleito aí e na medida do possível se inscrevam lá, deixem aquele joinha para ele, porque ele tem trabalhado bastante lá com os peixes também e tem colocado isso no YouTube. O canal dele se chama canal Aquadoce Piscicultura, então procure lá no YouTube também, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, dê uma olhadinha lá com carinho, vocês vão gostar do que ele tem colocado também, tá bom? Então acompanhe o vídeo do Trairão Tornassol com o nosso amigo Cleito da Aquadoce. Tornassol Fala pessoal, tudo certo aí? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da Aquadoce, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Cleiton e para quem esperou, quatro meses aí que foi o último vídeo que eu postei sobre as traíras, chegou a hora. Quem se lembra aí desse açude que foi povoado aí com lambari, depois largamos as Tornassol dentro e agora vamos estar vendo como elas estão. Espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem aí, se inscrevam no nosso canal pessoal, porque muita gente tá olhando o vídeo aí e não é inscrito, se inscrevam porque vai ter muito vídeo bacana e vocês não podem perder, beleza? Deixa o joinha também, bora lá então! Então, o açude aí, cheio de lambari que nem vocês viram. Agora, passando a rede, nós vamos tirar os peixes e vamos estar levando no laboratório para fazer a seleção. Por que fazer seleção? Nós como temos uma experiência aí, já trabalhando há mais tempo, a nossa expectativa nesse açude é que tenha três tamanhos de Tornassol aqui dentro, tá? Três tamanhos. Primeiro tamanho é um maior que entrou aqui dentro, se alimentou bem e já disparou de tamanho, ficou grande. Segundo tamanho é aquele que entrou aqui dentro, se alimentou um pouco aí e também cresceu um pouco. E o terceiro tamanho é aquele peixe que entrou aqui dentro e acabou não se alimentando muito bem. Por que que isso acontece? Acompanhe o vídeo aí que eu vou estar falando depois. Bora lá, a primeira coisa é passar a rede. Passada a rede, olha aí, ó. Lambari, demônio. Olha os bichinhos aí no meio, ó. Olha aí. Peguei também as carpas pra capim. Bonitos os bichinhos. Agora vou estar levando, levar ali no laboratório, mostrar melhor, botar numa tela, aí fica bom de ver. Tchau, tchau. Olha só, muito lambari, então reproduziram muito bem esses peixes lá dentro. Quem viu o outro vídeo, né, eles estavam bem pequenininhos, olha aí, tamanho de jatão, enorme. Olha as torna-sol aí, ó. Já tem umas grana, tudo aqui no canto, ó. Olha só. Tão bonito. Eu vou estar separando, vou estar separando as torna-sol aqui e aí eu vou mostrar só elas pra vocês verem. Como eu tinha falado antes, que tem três tamanhos, né, eu vou explicar o porquê disso, tá? Tá separando e vou explicar pra vocês. E tem mesmo, acabei de ver, três tamanhos de peixe. Vou desligar um pouco a água aqui. Desligar não, né? Porque se desliga a luz, vou fechar. Não dá tanto barulho de água. Ó, aqui no canto já dá pra ver os bichinhos, ó. Aqui ó, carpa capim. Pessoal, esses lambarii aqui, já tô separando, que eu vou tratar as matrizes. Ó, bastante lambarii. Esse daqui então, vou tratar as matrizes de traíra, com esses lambarii aí. Então, já estão separados. Aqui carpa capim. Aqui ainda tem que separar. Então, vamos ir separando. Olha aí, ó. Coisa mais linda. Vou botar na tela do lado aqui e ainda tem bastante lambarii, ó. Vou começar separando por aqui. Olha aí, ó. Como eu disse antes, três tamanhos. Ó, as pequenas, que não cresceram nada. As médias aqui, que cresceram um pouco. E aí tem as grandes aqui, ó. Já cresceram mais. Tem umas maiores ainda. Carpa capim. Todas lá. Hã? Todas lá. Sim, estorna só tudo lá no último. Cuida que elas pulam bastante. Ó, peneira cheia. Vou botar a mão em cima, senão elas pulam tudo fora. Olha só. Tirar a lambarii. Ih, uma me mordeu aí. Lambarii aqui. Olha só. Essa aqui tá gorda ainda, ó. Tá com a barriga cheia. Tirar fora os lambarii aqui, que é melhor. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa uma pular dentro do tanque. Fredo, olha só. Olha o tamanho dessa, é enorme. Pessoal, enquanto vou mexendo aí, vou falando algumas coisas aí pra vocês desses peixes aqui. O que que acontece, esses peixes aqui agora eles estão em torno de 7 meses de idade. Tá? 7 meses de idade. Olha isso aqui. 7 meses. 7 meses. 8 meses elas perderam de crescimento. 3 meses. Isso no açude vocês não vai acontecer porque vocês vão largar direto já, vocês não vão precisar deixar em tanque. Então, 3 meses perdidos de crescimento. 4 meses elas ficaram crescendo no açude. Nesses 4 meses, o que que aconteceu? Como no verão nós trabalhamos com bastante peixe, nós não temos disponível açude pra largar elas pra crescer no verão. Então, o que que a gente faz? Mas, começo do inverno a gente larga. Isso não é algo bom, tá? Esse é um ponto negativo na engorda. Vocês, se puderem, larguem o peixe de novembro a no máximo aí janeiro. Pra crescer. Por quê? Porque eles vão tá pegando uma época muito boa com a água quente. Eles vão crescer muito mais, mas muito mais mesmo. Aqui, eles agora tão começando a pegar os lambari. Agora que eles tão começando a pegar que a água tá esquentando. Eles ficaram, na verdade, se for contar 4 meses que eu larguei lá. No máximo, dois meses eles comeram e cresceram. Dois meses eles ficaram sem se alimentar, por causa do frio, tá? Mas isso aqui pra nós não é uma surpresa. É algo que acontece sempre, porque é a época que nós temos pra deixar os peixes crescer. Tá? Agora eles vão ser separados. Como eu disse, três tamanhos. O maior vai pra um açude e os dois menor vão pra outro açude. Todos os açude também com muito alimento dentro. Muito mesmo. E agora eu vou tá separando aí os três tamanhos. E explicando pra vocês por que que acontece isso daí. De o peixe num lote desses serem desparelhos, tá? Eles não ter todos o mesmo tamanho, crescerem todos iguais. Tá, todas as bichinhas aí. Tá soltando agora no açude. Esse aqui é o lote das maiorzinhas. E aí E aí E aí E aí se for finalizado ali separado tudo certinho, já até larguei a maioria delas nos açudes fiz a preparação de dois açudes para separar os tamanhos como falei que nem eu tinha dito a expectativa era de três tamanhos e olha só, se confirmou três tamanhos maior aqui, média e as pequenas aqui essas grandes eu vou passar os dados aqui para vocês o seguinte o lote inteiro que eu larguei dentro, eu vou passar em porcentagem, tá? o lote inteiro é 100% essas grandes aqui 47% do lote que eu tirei foi desse tamanho aqui uma porcentagem muito boa muito boa mesmo 52% foi desse tamanho aqui fechando 99% do lote só esses dois aqui tá? o que que acontece? essas aqui são traíras que entraram dentro do açude e já de imediato foram se alimentar tá? e aí dispararam de tamanho olha o tamanho que estão tamanho muito muito bom, né? e aqui segundo tamanho 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 médio que foi 52% do lote desse tamanho porque houve essa diferença de tamanho como eu disse essa aqui entrou lá dentro no açude e começou a se alimentar essas aqui entrar no açude se alimentaram não tão bem quanto essas tá? e aí essas aqui dispararam de tamanho e essas ficaram para trás e aí vem esse lote aqui que é o menor que são os peixes que não cresceram absolutamente nada podem ver compara o tamanho aí né? não cresceram nada peixe carnívoro é assim o peixe que cresce mais ele acaba tomando conta do território e amedronta os outros e aí o que que acontece? esses aqui vão a caça direto porque elas não tem medo de ninguém não tem outro predador e essas duas aqui esses dois tamanhos tem que ficar mais tempo preocupado em se esconder para não se tornar alimento dessa aqui e aí elas ficam nesse tamanho entenderam? então é por isso aí que acontece então mostrando essas informações aí para vocês 52% do lote foi desse tamanho aqui tamanho médio 47% do lote foi tamanho grande e apenas 1% do lote essas pequenininhas aqui então muito bom gostei mesmo desse lote e aí outra coisa pessoal que eu quero falar para vocês esse lote aqui foi colocado para crescer no início do inverno tá? então elas perderam muito potencial de crescimento por isso um ponto positivo tinha muito alimento dentro desse açude e o ponto negativo início do inverno para colocar o peixe crescer então eles pegaram uma fase aí onde eles não se alimentam tão bem por causa do frio a temperatura baixa da água então uma dica para vocês aí quanto antes colocar o peixe crescer melhor vão estar pegando aí quanto antes é o que? é ali na na primavera começando o verão quando a água já começa a elevada temperatura aí vocês pegam todo o verão e o peixe crescendo então é uma dica aí para vocês tá? nós aqui como a gente não consegue colocar os peixes crescendo no verão por causa que falta sude disponível para estar colocando a gente tem que colocar no inverno não é um problema porque esses peixes só vão ser usados no segundo ano de vida deles tá? então para nós não faz muita diferença mas para quem está fazendo a engorda aí faz uma diferença muito grande olha aqui peixe magnífico cresceram muito bem compara aí como elas estavam no início quando eu larguei lá dentro e olha como ficaram e aí o outro lotezinho aqui show de bola né? então finalizando aqui pessoal se vocês querem ver a continuação desse lote aí como é que eles vão ficar daqui para frente porque como eu disse preparei dois viveiros um eu já larguei e outro vou estar largando ali em cima aí tem um viveiro que eu vou secar ali por ali por outubro outubro eu vou estar secando esse viveiro onde eu larguei as tornação então se vocês quiserem ver a continuação do desenvolvimento delas deixa nos comentários aí que eu vou gravar e outra vamos botar uma meta nesse vídeo aí 500 likes aí para vocês estarem me ajudando eu vou estar postando o vídeo beleza? chegou em 500 likes ali em outubro vai sair o vídeo conto com a ajuda aí de vocês se inscrevam no nosso canal também que está sempre tendo vídeo bacana aí para vocês beleza? valeu pessoal forte abraço até mais Tchau 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 Tchau